Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso programa e o assunto de hoje é sobre a importância do inspetor para as indústrias, é claro, na atividade de EN de inspeção. É um assunto que evolui todos os dias, por quê? Porque as tecnologias mudam, elas evoluem, então a atividade tem que se adaptar a essa rotina doida aí que é da evolução tecnológica que não para. Eu trouxe para falar sobre esse assunto um especialista no tema, que é o nosso querido Cleiton Oliveira, ele é diretor da América do Sul, da Magna Flux e veio conversar um pouquinho com a gente hoje. Mas antes, quero pedir o seu like, quero pedir que você compartilhe o nosso programa e faça seus comentários, ok? Agora sim, abende no ar a informação num clique. Cleiton, muito obrigada por ter vindo mais uma vez no nosso programa e como eu estava falando, a gente tem aquela visão de que o inspetor de EN de é o anjo da guarda das indústrias, né? Porque ele está habituado ali a prever as falhas, a gente está falando de ensaios não destrutivos, e evitar acidentes terríveis, né? Que infelizmente ocasionam aí morte de tanta gente, às vezes destrói a natureza. Então, eu já dei mais ou menos um apalhento que é o inspetor de EN de, mas tecnicamente falando, qual a importância desse profissional das indústrias? Ale, primeiramente, tudo de bom, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na URB TV da Bende no Ar. E que essa é a oportunidade de poder discutir um tema tão relevante para a indústria, né? Lembrando primeiro também, antes de começar, parabenizar a Bende pelos 45 anos, né? Uma história linda, tão importante, né? Para o fomento da indústria brasileira, né? E essa tua pergunta é extremamente importante porque é a base da qualidade do produto. Então, o inspetor é a peça fundamental que garante a qualidade daquilo que está sendo produzido ali. Então, é um tripé, né? A gente sempre fala que é o método, a certificação, né? E o profissional que está executando, né? Então, é peça fundamental na garantia da qualidade, da segurança. O slogan da Magnaflux é Together for a Safer World. Todos juntos para um mundo seguro. Por que a gente pensa isso? Porque, na verdade, o inspetor de ENGEL, o ensaio não destrutivo como um todo, é o que garante a segurança de uma peça dependendo da sua aplicação final. Como, por exemplo, em automóveis, peças aeronáuticas, né? De aviões, helicópteros. No segmento ferroviário, a garantia da segurança dos trens, dos trilhos. Então, o ensaio não destrutivo está totalmente ligado à segurança do ser humano. E a gente tem esse slogan exatamente por causa disso. E é claro que a peça-chave de tudo isso é o inspetor. E aí, você falando com toda essa sabedoria, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Como é que você sabe tanto sobre ensaio não destrutivo? Conta um pouquinho do seu currículo também para a gente. Olha, eu tenho 25 anos na Magna Flux. Eu iniciei o ensaio não destrutivo em 1998. Mas tem gente muito mais experiente do que eu, né? Então, a gente também tem que lembrar os grandes mestres do ensaio não destrutivo, que implantaram o ensaio aqui no Brasil. Eu também tenho uma origem, assim, muito interessante, porque eu fui contratado pela Magna Flux em 1998 para introduzir a fábrica e os métodos da Magna Flux aqui no Brasil como uma plataforma de expansão dos negócios na América do Sul. E isso veio, na verdade, proveniente de uma aquisição que a Magna Flux fez em 97, no final de 97, de uma empresa brasileira chamada Imadem, que é a indústria de máquinas de ensaio. A Imadem era uma fabricante nacional, foi a primeira fabricante nacional de máquinas de partícula magnética, uma empresa nacional fundada para fabricar esse tipo de máquina em 1967. Então, tinha já na época 30 anos de história. E aí eu vim para dar sequência. Então, eu sou muito orgulhoso também de pegar essa segunda fase dessa história e poder ter contribuído nesses últimos 25 anos. E aí, nessa, com toda essa experiência, qual que é a sua percepção hoje? De quem está entrando na área? O novo profissional, né? Até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você falou que é um tripé, você citou a certificação profissional, que inclusive é a minha próxima pergunta. Porque a certificação profissional, na verdade, é aquele atestado de confiabilidade que a entidade de terceira parte dá e o empregador fica tranquilo, olha só, ele foi atestado como bom, como confiável, mas o jovem profissional, ele tem essa visão de que a certificação é importante para ele, vamos lá, tem um profissional, um inspetor de ENDE em ultrassom. Ele tem, é porque a certificação profissional é opcional, né? Ela não é compulsória, a pessoa opta por querer ou não, não é obrigatória. Como é que você vê essa questão? Eu acho super importante a gente continuar fomentando sempre a importância de usar um meio oficial e buscar uma certificação profissional, além de treinamentos, conhecimentos. A gente sabe, conhecimento hoje depende muito da pessoa, porque o conhecimento está tão à disposição que é possível você ser praticamente um autodidata. Mas alguém tem que certificar isso? Alguém tem que te, algum órgão tem que te atestar que você está apto para uma função que, como eu expliquei anteriormente, é tão importante e tão crucial para o produto que está sendo produzido, para o equipamento que está sendo revisado. Então, assim, o papel da ENDE é fundamental, né? E ao mesmo tempo, reforçar que isso é também a busca individual, né? A gente sempre fomentar que o profissional, ele precisa estar na sua vanguarda, né? As coisas estão mudando muito rápido, né? Os ensaios, os conceitos físicos, fisico-químicos, os ensaios, eles praticamente não mudam, porque são leis universais. Sim. Mas a forma de aplicar eles está mudando muito rapidamente. Depende sempre da aplicação e da necessidade do segmento, do produto, enfim, da área, né? Baseadas em especificações e, obviamente, que para isso você tem que buscar estar apto, ou seja, estar certificado para a realização de um ensaio tão importante, de um laudo, né? E você vê assim, você percebe nas indústrias que existe, de repente, uma demanda não atendida, você precisa muito de inspetor de LP ou de ultrassom. Tem bastante profissional disponível na área ou está faltando, principalmente em determinado método? Eu não sei te dizer em todos os métodos. O que eu posso te afirmar é que a gente teve um pico de profissionais, principalmente na época em que estava se comentando muito no setor de óleo e gás, no segmento óleo e gás, na época do pré-sal, aquele auge do pré-sal. Nós tivemos um pico de profissionais certificados, depois a gente teve uma queda com todo o problema da Lava Jato, que a Lava Jato causou no nosso país, né? E agora tem uma retomada. Então, assim, agora está havendo ausência de profissionais em todos os segmentos do ensaio não destrutivo, basicamente em todas as técnicas. Porque a demanda voltou a crescer, claro que num patamar mais estável, em termos de uma estabilidade uma estabilidade crescente, vamos dizer assim, né? Um crescimento, uma demanda crescente, mas você não tem todo esse pessoal certificado que possa atender a toda essa demanda. E outros segmentos se tornaram muito mais importantes e muito importantes também no Brasil. Que a gente tinha naquela época, há 10 anos atrás, um foco muito grande em óleo e gás e hoje você tem uma demanda muito grande no setor aeroespacial, você tem um segmento de energia, principalmente voltado para energias renováveis, que tem demandado profissionais. Não para de crescer. Não para de crescer, é absurdo. A gente lembrar que em 2012, a energia eólica no Brasil representava 0% da nossa matriz energética e hoje a gente já se aproxima, 12 anos depois, de praticamente 20% da matriz energética sendo eólica. Energia solar, equipamentos e outras tecnologias renováveis também que continuam avançando. Então praticamente todos os segmentos a gente está... O setor naval também está sendo retomado? O setor naval, assim, impressionante. Depois da pandemia, principalmente, um aumento. Então, assim, há também um fluxo por todos os lados de profissionais, porque a gente tem um volume menor, então tem um giro de profissionais regionalmente, você vê inspetores do Nordeste vindo para o Sul, inspetores do Rio de Janeiro indo para o Nordeste, se espalhando pelo Brasil. Então é uma demanda continental, porque o Brasil é um país continental também. Então há uma demanda, assim, crescente por profissionais qualificados e eu acredito que seja uma excelente oportunidade de emprego para quem, assim, não sabe muito o que fazer, quem gosta dessa área muito dinâmica, de ter uma responsabilidade, porque o inspetor, acima de tudo, mesmo sendo empregado por alguém, é ele que está dando o laudo, é ele que está liberando o equipamento. Então é super importante a gente fomentar a importância do inspetor e que seja um inspetor certificado. Olha, como você fala super bem, infelizmente nosso tempo acabou, eu nem consegui perguntar direito. Porque você já foi meu tecifão, mas ótimo, esse bate-papo foi muito gostoso, eu sei que contribuiu muito aí para quem está vendo. Muito obrigada pela sua participação e você vai voltar mais uma vez, tá? Obrigado, Avend, por mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar um pouco aqui das nossas ideias e da nossa visão de mercado em ensaio não destrutivo. Eu que agradeço. É isso aí, o Cleiton Oliveira da Magna Flux aqui na nossa web TV, a Vende Noir, a informação num clique. E você, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não. Vai respirar no quê? Inscreva-se no nosso canal, quero comentários, quero sugestão de bota. Gente, vai ficar que nem um mantra, tá? Na cabeça de vocês, falando isso toda hora. Que é que você quer ver sentado aqui comigo? Que assunto que você quer que a gente entre em detalhes aqui? Você deve ter alguma dúvida aí, escreve para a gente, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.